Isso é o impacto do tipo CAN, que é quando a gente tem uma calosidade. Percebeu que nasceu uma calosidade aqui anterior no quadril? Esse é o impacto tipo CAN. Tá vendo que aqui você tem a cabeça do fêmur, aqui o acetábulo, olha o labrum lá. E olha aqui, a junção colo-cabeça-femoral, olha como tem uma depressão. Por isso que ele dobra e estica normal o quadril. Pessoas que desenvolveram isso aqui, olha agora, olha o que vai nascer ali. Atenção, olha lá, olha lá o CAN, olha o impacto do tipo CAN. Tem pessoas que desenvolvem essa calosidade no decorrer da vida. Seja porque fez muita atividade física na infância, na adolescência, seja um fator hereditário, seja uma sequela de leg calvipédia, seja de uma necrose avascular, de uma epifisiolise, ou simplesmente o uso da máquina, ele desenvolve essa calosidade. E poderia desenvolver também uma exostose óssea, aqui supra-acetabular. Tanto aqui como aqui, tanto o impacto do tipo CAN, como o impacto do tipo pincer, eles podem fazer uma lesão do labrum. E quando existe a lesão de labrum, ele perde essa estabilização do quadril. Olha lá, olha. O que vai acontecer com esse cara? Faz uma flexão do fêmur, olha. O que vai acontecer? Vai bater antes da hora, olha. Vai esmagar quem? O labrum, pô. Que tá lá pra estabilizar. Faz a flexão. Ele tem um CAN, ele tem um pincer. Pau na máquina, olha. Já era labrum. Só que muitas pessoas têm lesão no labrum e não necessariamente têm dor. Aí entra outra história. Mas eu queria que vocês entendessem o que é o impacto do tipo CAN e o impacto do tipo pincer. E quando você faz esse tipo de coisa aqui, você machuca o labrum. Olha aqui, olha. Olha a pressão negativa que o labrum tá fazendo. Tá estabilizando. Vamos imaginar que você foi batendo, batendo, batendo. Uma hora, rompeu o labrum. Rompeu o labrum. Cadê o labrum aqui? Não tem labrum. O que vai acontecer? O quadril vai ficar solto, instável. 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 O quadril vai ficar solto, instável.